Salve rapaziada, estamos de volta aqui, dando continuidade em God of War. Aqui quem tá falando é Thiago, galera da TPGAMES, pra quem não me conhece. Quem não é inscrito no canal, galera, se inscreve aí que eu vou estar trazendo diversos jogos fora esse, dando mais interação ao canal. Quem estiver gostando aí da interação de God of War, junto com Atreus, Kratos, deixa o like aí, galera, e ajuda o canal a crescer. Dá aquela velha compartilhada no vídeo, que vai ajudar bastante. Bom. É. Mano, essa serpente, no capítulo anterior, terminou sinistra, hein? Ela falou lá uma, acho que é uma língua nórdica, né? Uma pena anotei a legenda pra gente saber o que ela falou. Ainda não tô sabendo usar meio essa bússola da bruxa, mas vamos embora, né? Vamos ver aqui pra onde é que é pra gente ir. E aí Será que estamos indo no caminho certo, galera? Sim, vou disparar por aqui. Aqui? Onde? A área oculta, descoberta, torre de vigia. Opa! Cara, como é que eu pego isso aqui, velho? Mano, tem um baú aqui, ó. Isso aí, moleque. Ô, louco, mano. Como é que eu vou acertar lá o bagulho, lá, pra poder... Ih, ferrou, hein, velho? Bom, aqui não é o caminho. Tô achando que é por ali, velho. Tô achando que é por ali, velho. Tenho certeza que é por ali. Ou não, né? Aqui não tem como a gente parar. Estamos no Lago dos Nove. Bom, não tem como a gente que vier. Calma vai, eu sei. Aqui poxa. Vamos lá. Vamos lá. Aún por ali o número que vou dar, velho. Vamos lá. 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 Estamos descobrindo vários mapas aqui. É até bom que a gente dá uma explorada a mais. Mas eu creio que o caminho não seja esse. Mas vamos ver. Vem aí, moleque. Certo. Nada de mais no baú. Ok. Peraí Luciana. Pode ir boa aí. Tem uma runa aqui. Vem aqui moleque. Não entendi nada. O que foi? Tem um alquimista que estava trabalhando nas meninas. Não tem notícia que ele já faz. Não sei lá. Uns cem vernos. Deve ter morrido, mas... Talvez vocês encontram. É um anão que tem leu. Usa um anel revestido. Me devem falar. Vocês procuram? Se sinto no caminho. Ah, já entendi. Você não faz nada de graça. Beleza. Se acharem onde vale, peço para ele fazer alguma coisa especial. Vocês podem entrar nas minas com essa pedra de dinara. Entre com as minas volaldas. Segurem para rastrear o favor. E depois dessas coisas. Que tal aproveitar e dar uma olhada? O alquimista vai me ajudar numa coisa para você. Se for esperto, vai atrás dele. Ei, por acaso você encontrou um cara meio maltratilho, da sua altura, que não sente dor e parece bêbado, mas é só meio lerdo? Ei, você acha que eu curto isso? Se eu quisesse saber dos Aezir, teria a loja num bordel. Ou num campo de briga. Ou num bordel de briga. Ele falou Aezir? Tipo os deuses? Não. Vamos começar. Bom, vamos dar uma melhorada aqui no nosso equipamento. Vamos sempre para a força, né? O baixinho é ignorante, viu? Estou me chateando com isso. Pomos de arma. Você pode equipar pomos da sua arma. Cada ponto melhora atributos a fornecer benefícios únicos. Pode ser aprimorado para... Ok, continuar. Não tenho nenhum recurso. Ok, né? Talismã. Talismã tem efeitos únicos que podem ajudá-los em combate. Eles podem ser aprimorados na loja para melhorar a sua eficácia e reduzir o tempo da... Ok. Continuar. Também não tenho recurso. Certo. Vamos ver se eu consigo alguma coisa com... Moleque. Nada também. Nada. Armadura de pulso. Também nada. Bastura. Nada. Talismã. Nada. Encantamento. Não tenho nenhum recurso. Boa sorte aí no massacre. Certo, né? Já acharam aquele autopista que eu falei? Bom... O Brock disse que o amigo dele também é nada. Com um anel verde. Procure isso. Vou coletar recursos para os outros. Você não quer ajudar ele? Não, não. Porque... Por que não posso fazer a guerra dos seus filhos? Pois é Ô louco mano, explodi um bagulho ali ó Ele não ataca A mamãe foi só bem mais perigoso que isso Então não baixe a chuva Vamos É É que silva É Ô louco mano, gostei hein Gostei Ok, vamos ter mais nada aqui Ok, vamos ter mais nada aqui Novo Ainda não É Ah a malha está me pegou Ô louco mano, que desviei Compre, não dá Tá exausto, tá exausto que nada moleque Quando a bússola ficar dourada, dedica um objetivo em algum lugar da área, procure pistas ao redor Ok, ficou dourada Que tipo de pista seria? Vamos abrir aqui pra ver Olha o anel naquela mão cortada Com um deforador de almas Bom, a gente sabe o que aconteceu com o Andivar Vamos contar pra Brock Tem um aqui Certo Derrota o devorador de almas Que maravilha, né? Certo, como é que a gente vai pra sair? Pra lutar com o devorador de almas Não é aqui, não é aqui Deve ser a... Tem que pegar o outro lado Oh louco, mano Oh louco, mano Esse devorador de almas é chatinho, hein, mano? Oh louco, mano Onde foi? Ali Obrigado, meu querido Você é bastante gentil Deve ser a... É aqui Nossa, é aqui Ok Certo Foi daqui Foi pra lá Vamos Pelo outro lado lá Onde? A général Pela Pela Como? É aqui A4 Pela Pela Vamos ver esse baú Até agora a gente não melhorou nada para o Atreus Vamos subir aqui Mais sangue Certo Ah não, consegui destruir um Ah, é uma porta Não é um baú Que é aquela porta lá A gente veio daqui De fato ele subir aqui Pô, e vai lá, a gente veio daqui Peraí galera Descer aqui Certo Ok Tem outra lá Falta só um pra abrir a porta Falta só um velho, só um Ali é Negócio tão forte Como é que a gente vai fazer pra abrir só Tô tentando procurar aqui galera Outro símbolo lá Esse é por aqui mano Vamos tentar achar Jogo assim A cara tem que ter paciência Que não destrói Ali é a porta do devorador de mundos Descer por aqui Ver se encontramos algo Mas A gente já veio aqui Mas vamos ver Ali é a porta Ali é a porta Creio-me Que estamos andando em círculos galera Sem saber para onde vamos E com certeza eu vou voltar o caminho Agora seria bom subir aqui né mano Tem um baú lá Tô olhando aqui pra ver se eu acho outro símbolo Pra poder abrir a porta ali ó Vamos dar uma olhada aqui embaixo Tudo indica que Pra poder matar o devorador de mundos Eu tenho que Ah mano Agora se eu não queria imaginar Eu atirei ali Porque eu vi velho Mas eu não vi o símbolo Vocês conseguiram ver? Porque eu não vi nada velho Beleza Vamos lá Ixi mano Cara Ei mano Vou morrer Vou morrer Cara Ah mano Agora tô ligado Dá pra bater nele Dá não Pois é Eu sei moleque Eu sei moleque Eu sei moleque Ixi mano Vou morrer Vai Abra aí E matei Consegui matar galera Com sangue Nas últimas Aumenta a resistência Contra o fogo 50% de acumulo Máximo 85 Ótimo Que beleza Mais um item Anel verde do amigo do Brock Vai querer dar uma Calma Calma moleque Calma moleque Ataque único leve Vamos dar uma olhada Segura R1 Mas meu XP É suficiente Arrumadura Arrumadura Bom Galera Vou ficar por aqui O vídeo não ficar muito longo Em breve vou estar trazendo aí a continuidade E vamos ver o que Brock tem a dizer Sobre esse anel Quem gostou aí galera Deixa aquele velho like Ajuda o canal a crescer Dá aquela divulgada no vídeo Nos vemos no próximo vídeo Valeu galera Falou E Fui E A CIDADE NO BRASIL